Seu filho, esquece. Só bora, rapaziada. Mais uma partidinha aqui, mano. Cuida logo desse rim bem aqui, ó. Gruda logo aqui, fazer logo esse rim. Artista. É a dona artista. A mentira que bateu em mim, velho. Bateu, foi em mim. Bateu em mim, viu, atrás de mim, velho. Quase que eu saio, velho. E aquele talagaro apareceu ali em cima. Não sei se deu pra vocês verem. Mas pelo menos fizeram, né? Fizeram o gerador, pelo menos isso. Pelo menos o gerador fizeram. Não, não, não. Deixa que eu me curo. Vou pra cá. Vou pra cá, vou pescando o mapa. Vou fazer esse aqui, ó. Mano, o negócio tá passando direto por mim, velho. Ela não sabe onde eu tô pra fazer esse daqui. Hum... Será que ela vem aqui? Não, vai lá pro outro lado. Vou lá salvar. Vou lá salvar. Eu volto pra cá. Já foram. Vou voltar pra lá. Terminar aquele gin lá. De bobs, de bobs. Dá pra me terminar esse gin aqui tranquilo, velho. Só tem eu no gin. O gerador até agora só tem eu, velho. Hum... Sei não, hein. Agora pegou. Boa. Boa. Mentira, velho. Como assim pegou, mano? Não. Como assim pegou naquele lugar ali? Vai nada a ver. É, conseguiu me curar de novo. Tá, Mec, tá, Mec. Só não posso mais ir pro gancho. Acabou. Aqui se eu entrar aqui dentro do armário eu consigo recarregar de novo, ó. Aí eu posso usar. Aí ó, tá vendo ali em cima, essa percazinha ali em cima, ó. Tá em vermelho. Vai recarregar o meu kit agora em 99%. Agora eu posso usar. Agora eu vou recarregar ele mais... Acho que é 33%, ó. Ah não, tem que esperar acabar. Tá, vou fazer esse gin aqui. Fazer esse daqui. Tem um totem ali. Todo mundo curado, boa. Eu acho que aquelas duas ali estão... Não, não. Cada um tá no jeito diferente. Dá pra terminar, hein. Dá pra fazer a boa. Boa. Fizeram ali, boa. Vamos fazer mais um. Boa. Boa. Vou pra longe do gin. Pra longe daquele gin. Eu não sei se ela vai ficar acampando aquele gin específico, véi. Mas eu vou pra lá, vou ver se eu consigo terminar ele. Eu acho que ela já saiu daqui. Voltei pra esse gin, vou terminar ele. Tem uma adrenal, né, também. Ela vai vir aqui, provavelmente. Ela vai vir aqui, provavelmente. Vai, vai pegar ali. Eu vou salvar. Tem que ir pro gerador, velho. Tem que ir pro gerador, velho. Tem que ir pro gerador. Vamos ver se eu termino. Será que ela vem aqui? Veio. Corri muito Não posso ir pro gancho não, velho Não posso ir mais pro gancho, mano Tá, agora eu tenho que entrar dentro do armário Vai encher o meu kit Falta um gerador, mano Agora vai encher de novo, ó Vai dar pra terminar de me curar Cara, mas tá faltando um gerador, mano A menina viu abrir o armário que eu tava, velho Ela viu logo abrir o armário que eu tava Tá, vamos pro gerador Vamos procurar um gerador, velho Tem que ser aquele gerador, mano Ou procurar outro gerador em outro lugar Ela vindo aqui de novo Ela volta aqui, velho Ela volta aqui, velho Espera, meu, vem aqui, eu termino Dá pra terminar agora Terminamos, velho Terminamos, velho Ainda bem, mano E partidinha tensa, velho E partidinha tensa, mano Será que a menina tá off, velho Tá, eu tenho que abrir aqui Vou abrir aqui Vou meter o pé Vou ficar esperando ninguém, não, velho Na moral Eu não posso nem salvar Eu não posso nem salvar, mano E agora? Como é que salva aquele dali? Ah, filho Vão ficar, na moral Vão ficar muito Sinto muito Sinto muito Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, velho Na real Cê tá doido Ele tava de que, mano? Ainda tão lá Não vou nem ver